Estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode participar conosco pelo e-mail atletasnoar.boasnovas.tv Acesse também www.atletasdecristo.org e saiba de todas as novidades da Missão Atletas de Cristo. Visite a nossa loja virtual que tem os brindes personalizados que nós podemos mostrar aqui rapidinho. Squeeze, mochila, camisa, boné. Temos duas bíblias ali. A da direita é a bíblia do atleta que nós estamos vendendo no site se você quiser adquirir. Se você quiser ganhar uma bíblia de graça, uma bíblia maneira demais, cheia de testemunho, a da esquerda é só mandar um e-mail ou um WhatsApp para a gente com todas as suas informações que a gente já encaminha uma bíblia dessa para você. Olha que coisa legal. Você já pediu, ganhou. Pediu, ganhou, beleza. Fala com a gente também pelo nosso WhatsApp. O DVD é 21 e o número é o 979-8649-507. Mande seus vídeos, fotos e sugestões. Elogios também são muito bem-vindos. A gente adora. Fique à vontade. Lembrando, se você for mandar vídeo, câmera deitada, para não ter confusão, porque se você filmar assim a qualidade da imagem sai horrível. Assim dá para preencher bem o espaço, beleza? Fica com a gente, galera. E mês que vem tem o Congresso Nacional dos Atletas de Cristo em Minas Gerais. Mas hoje, quem faz o convite é o nosso camarada, pastor Marcos Grava. Olá, eu sou Marcos Grava, presidente da Missão Atletas de Cristo no Brasil. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. De 9 a 12 de dezembro acontecerá na cidade de Belo Horizonte o 32º Congresso Nacional dos Atletas de Cristo. Com o tema Líder, onde está você? Trataremos dessa importante necessidade para o nosso país nos dias de hoje. Presença de grandes predetores, como o pastor Josué Valando, do Rio de Janeiro, pastor Márcio Santos, pastor Paulo Mazzoni, pastor Jorge Linhares, Alex Dias Ribeiro, ex-diretor de Atletas de Cristo, e João Leite, nosso fundador. Você não pode perder. De 9 a 12 de dezembro, estaremos juntos celebrando ao nosso Deus em Belo Horizonte. Venha participar conosco. Escreva para contato.atletasdecristo.org e saiba mais sobre esse grande evento. Esse grande evento vai ser demais. Eu já estou pedindo para a minha diretora para ver se eu posso dar um pulinho lá. Parece que as coisas estão caminhando bem. Se você quer participar, entra no site do Atletas de Cristo. Lá vai ter todas as informações. Esse congresso vai ser demais. Muita experiência. E líderes, onde é que estão vocês? Vamos aparecer, vamos lá. Vai ser muito legal e muito edificante. Vamos tocar o programa? Hoje, no quadro Atletas em Campo, vamos conhecer um pouco da Missão Atletas de Cristo em Pernambuco. Quem nos leva nesse tour é o Capelão Alberico Silva. Vamos nessa? Hoje eu estou na Capelania, aqui na Missão Atletas de Cristo, no Recife. Faz dois anos que a gente tem muito mais envolvidos aqui. Aqui nós recebemos atletas da base do Esporte, do Náutico, do Santa Cruz, de outros clubes também. A gente tem recebido atletas. Nós, na verdade, colocamos alguns... Nós colocamos o vão para ir buscar os meninos nas concentrações e traz os meninos para as reuniões. Logo em seguida, leva de volta para as suas concentrações. Aqui temos também recebido escolinhas de futebol. Temos recebido alguns projetos sociais também. E nas oportunidades, temos que entregar bíblias para esses meninos, esses garotos que vêm aqui, as reuniões. A gente tem como meta, até 2016, se assim Deus nos permitir, distribuir por mão de atletas cristãos, duas mil bíblias. Estamos indo em busca disso, estamos indo atrás dessa meta. E espero em Deus que o Senhor nos agradece e nos dê a alegria, a satisfação de conquistar esse objetivo. Estamos aqui na Igreja Presbiteriana, onde o conselho dessa igreja nos recebeu muito bem. No ano passado tivemos a nossa primeira conferência no final de ano. Esse ano já tivemos a segunda, no mês de julho. Agora, fé em Deus, agora no mês de novembro, teremos a nossa terceira conferência. Tem sido proveitoso, tem sido edificante. Temos visto o efeito desse trabalho sendo... Temos visto aos nossos olhos meninos, assim, firmados, meninos que estão crescendo não só no poder, mas também crescendo no conhecimento. Nós temos, nas oportunidades que temos tido, temos procurado orientar e aconselhar os meninos a ser cristão dentro do campo, a ser cristão que glorifica a Deus, acima de tudo, não só em palavras, mas também em ações, porque entendemos que o cristão não vive só de palavras, mas ele vive, sobretudo, de exemplo. Então, temos procurado ser esse exemplo para os meninos e é dessa forma que a gente tem trabalhado aqui em Recife. Deus abençoe a vida da Missão Atleta de Cristo aí pelo Brasil. Os meninos que também estão trabalhando nos outros estados, que Deus abençoe, fortaleça, que Deus faça algo glorioso na vida desses meninos, porque eu tenho visto, acompanhado o que eles têm feito nos seus estados e tem sido algo bonito, algo que a gente dá gosto de ver o que esses meninos têm feito. Então, Deus abençoe a vida do pastor Marcos Gravas também e a graça do Senhor, que a paz do Cristo, que acede todo entendimento, repose sobre a vida de todos vocês. Deus abençoe. Bem legal o testemunho do nosso querido, só confirmar o nome dele, Alberico Silva. Ele foi atleta, está dando um testemunho muito legal, reunindo a garotada. A gente viu ali Magrão, Júlio César, que são goleiros das equipes lá do Nordeste, um é do esporte, outro é do náutico, grandes goleiros e grandes testemunhos também, é sempre bom alcançar. Tanto a galera na base, quanto a galera que já está lá em cima, cheio de experiência para contar os testemunhos, é muito legal. Alberico, continue assim. Cara, te dou total apoio para você continuar com o seu trabalho, força e que Deus te abençoe sempre, cara. Um abraço. O NBB está de volta. A nova temporada do basquete nacional começou logo com o duelo mais esperado da temporada regular, com o que os amantes dos basquetes esperavam, uma grande partida com cara de final. E com o que o torcedor do Bauru queria? A vitória. Em partida disputada ponto a ponto até o fim da noite de ontem, diante de cerca de duas mil pessoas em Bauru, no interior paulista, os paulistas bateram os cariocas por 77 a 73. O Flamengo já foi campeão inúmeras vezes em cima do Bauru, só que dessa vez o Bauru ganhou do Flamengo do atual campeão brasileiro. Bom, o Flamengo reformulou o time de basquete, o Bauru também. Bem, ambas as equipes fizeram pré-temporada jogando contra times da NBA e são as duas melhores equipes do nosso basquete. Mas a gente torce para que o investimento aumente e que a gente possa ter equipes cada vez mais qualificadas. Porque, está vendo, 77 a 73 é um placar baixo comparado ao basquete americano, que também tem um tempo um pouco maior, mas 77 a 73 ainda fica devendo um pouquinho de qualidade. Vamos torcer para que o nosso basquete continue crescendo como está e que a gente possa conseguir beliscar medalhas olímpicas e campeonatos mundiais. O Brasil fechou sua participação no Mundial de Atletismo Paranímpico em Doha, em sétimo lugar no quadro geral de medalhas. As competições terminaram no sábado com o brasileiro no pódio. A última medalha para o Brasil no Mundial do Catar foi prateada. Edson Pinheiro chegou em segundo lugar nos 100 metros da classe T38. Ele fez 11 segundos e 23 centésimos, o melhor tempo da carreira do atleta. Me arrumando aí no hábito e deu pronto. Eu tive que levantar e correr. Mas está bom. Pedalha de prata no Mundial. Melhor tempo da minha vida. Para mim, só tenho a agradecer a Deus, a toda a delegação, o pessoal torcendo aí, show de bola. A última prova do Brasil, uma medalhinha bem-vinda. Na sexta, o Brasil já havia subido quatro vezes ao pódio. Duas delas para receber ouro. O Daír Santos venceu os 1.500 metros da classe T11. E Renata Bazzoni faturou os 800 metros também da T11. No lançamento de disco, Claudinei Batista levou a prata na classe F57. Ana Cláudia Santos foi a terceira atleta mais veloz nos 100 metros T42. Para o Daír, o ouro nos 1.500 metros foi a volta por cima depois de um problema de saúde na disputa dos 5.000 metros. Muito complicada, até mesmo porque eu venho de um quadro muito difícil. Nessa última semana, tive epitermia, acabei parando no hospital, desacordado. E passa todo um filme na cabeça da gente quando a gente retorna, no local onde tudo aconteceu. Mas, graças a Deus, acabei superando mais essa, juntamente com o meu guia e mais uma conquista na nossa trajetória. O Brasil terminou o Mundial de Doha na sétima posição no quadro geral de medalhas, com 35 pódios. Foram oito medalhas de ouro, 14 de prata e 13 de bronze. A China foi a campeã geral, com 41 medalhas de ouro, 85 no total. O Mundial Paralímpico de Atletismo foi disputado por 1.315 atletas, incluindo os guias de 88 países. A próxima edição vai ser disputada em Londres, em 2017. Está aí o nosso Brasil representando no Mundial Paralímpico de Atletismo. Conseguimos boas medalhas, sétima colocação. Vou torcer para que no próximo Mundial a gente consiga crescer ainda mais. O esporte paralímpico é certeza de bom resultado, tanto em Parapan. Eu tenho certeza que nas Paralímpicas a gente vai ter um resultado muito bom, porque eles são muito esforçados e tem muita qualidade no nosso esporte paralímpico brasileiro. A gente já viu em Mundial de Natação também bons resultados. Então, vamos continuar com a confiança alta que nas Paralímpicas é resultado certo. Vamos tocar, falando de atletismo, falando um pouquinho de Olimpíadas. E quem acompanhar o atletismo nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, ano que vem, vai ter a chance de ver um fenômeno nas pistas. O raio que já passou por diversas competições, em todas ele virou uma maior atração. O jamaicano Zé Embolt vai se despedir das competições e promete fazer história de novo nos Jogos Olímpicos. É o momento olímpico de hoje. Quando ele passa, é rápido como um raio. Difícil acompanhar. A comemoração é uma festa, um espetáculo à parte. Yusen San Liubolt é o maior velocista de todos os tempos. Uma lenda viva do esporte. O atleta nasceu em Trelawney, na Jamaica, e já mostrava sua super velocidade aos 12 anos, brincando de correr na escola. Claro, era o mais veloz, mas ele queria mesmo era ser jogador de futebol. Ainda bem que desistiu disso, porque quando sentiu o gostinho da vitória, não parou mais. Ainda com 15 anos, ganhou a medalha de ouro e duas de prata no Campeonato Mundial de Atletismo Júnior, em Kingston, no seu país natal. Depois, desatou a quebrar marcas. É recordista mundial dos 100 e 200 metros rasos, além do revezamento 4 por 100 metros, como integrante da equipe da Jamaica. É o único atleta na história do atletismo a se tornar bicampeão em todas as três modalidades em Jogos Olímpicos, de forma consecutiva. E também a conquistar seis medalhas de ouro em provas de velocidade. No Mundial, foi campeão 11. 11 vezes. Fora das pistas, também faz sucesso. Já foi o melhor atleta pela entidade que regula o atletismo mundial. ganhou o Laureus, desportista do ano, três vezes e diversas honrarias do governo jamaicano. Bolt só não é mais rápido que seus fãs, que estão sempre colados por onde quer que ele vá. E esse cara boa praça vem ao Brasil de novo em 2016 para disputar os Jogos do Rio. Na ocasião, Usen Bolt pretende pendurar as sapatilhas. Mas em grande estilo. Voando baixo para fechar sua gloriosa carreira com chave, ou melhor, medalha de ouro. Um espetáculo da natureza que o Brasil vai acompanhar. Mas é preciso prestar muita atenção. Porque, como já foi dito aqui, quando ele passa, é rápido como um raio. Nosso querido Usen Bolt, ele é muito bom. Ele chega a ser até apelão. Quando ele vai competir, a gente já sabe quem vai ganhar. Torcer para o sucesso dele nas Olimpíadas, nosso recordista dos 100, 200 e revezamento 4 por 100. Ele é muito bom. Bolt, e sem contar que é uma boa praça, né? E quer jogar futebol? Pô, acho que tem vaga na lateral direita do Flamengo. A situação está meio complicada lá. Acho que um velocista cairia muito bem. Bolt, sucesso nas Olimpíadas. A gente espera medalhas. Vamos fazer uma rápida pausa e na volta tem os Jogos Indígenas. A bola começa a rolar pelo Brasileirão. Santos e Palmeiras fizeram uma prévia da final da Copa do Brasil. Melhor para o Peixe. Voltamos já. Paz de Deus pra mim.